Olá galera, beleza aí? Vamos lá para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG New Stage aqui no canal Trago para vocês hoje tudo que vai vir na atualização, tá? De novembro, então acabou de sair o Pet Note Vamos estar acompanhando juntos o que tem de novo de diferente e de legal Acredito que possivelmente nós tenhamos alguma coisa interessante, tá? Não vou medir para vocês, eu já vi o Pet Note, já li sobre o Pet Note e a gente vai ver juntos hoje, tá rapaziada? Então, vem comigo, não se esqueça do seu like, não se inscrever, dê ativar o sininho e vamos rapaziada, vamos lá O que eu achei mais interessante de tudo isso, né? Que não foi muita coisa, confesso a vocês, foi as regras do Battle Royale, né? Isso aqui é basicamente assim, resumindo, se você morrer entre a primeira e a terceira fase, né? Você pode retornar ao jogo sem a ajuda de ninguém Se alguém te finalizar, tu pode ir lá e voltar Porém, até a terceira fase, tá? Isso se aplica para toda a sua equipe, então se toda a sua equipe morrer juntos Vocês ainda podem retornar uma única vez, tá? É uma chance interessante que eu gostei, né? Eu achei maneiro E uma regra bem importante É, da terceira fase em seguida, né? Em diante, você tem que ter alguém para te chamar com a Flare Gun Como nós fazíamos antes, tá? Isso foi muito bom Muito legal Isso foi o ponto mais interessante da atualização, na minha opinião Isso, na minha opinião, é desnecessário Perda de tempo isso aqui Tanta coisa mais importante para ser mexida Os caras mexem em algo que é totalmente irrelevante Mais um negócio para você ficar ali dando tiro E, tipo assim Totalmente desnecessário isso Aquela parte lá De você chamar, conseguir reviver sozinho e tal É até mais legal É até interessante Vale a pena Vai agregar o jogo Mas agora, isso aí Totalmente desnecessário Mais uma arma Também que Era muito melhor vir algo novo do que vir uma arma assim É uma DMR 556 Que é mais uma arma SL8 Não É assim É bom ter arma nova Mas não é o necessário Não é o Não é o obrigatório que nós temos que ter hoje no jogo, tá ligado? Infelizmente Para mim Ah, esse é o ponto legal Passou Tem sido uma relevância Mas uma arma para mim é irrelevante Agora preste atenção Esse aqui ficou muito bom também, ó O som do jogo Agora você consegue distinguir O que é o passo dos seus amigos E o passo dos inimigos Né? Eles colocaram uma diferenciação Isso é legal para o mobile, né? Eu jogo PUBG de computador Muito mais do que o PUBG News 8 hoje em dia E lá não tem essa distinção De som Você não sabe o que é inimigo O que não é inimigo Aqui no mobile Eu acho legal Eu acho mais interessante Porque é um jogo muito pequeno Ele não consegue ver ou escutar direito Então isso aqui é um ponto positivo também Então é o segundo ponto positivo Né? De quatro que nós pontuamos até agora Isso eu achei bem legal Isso aqui é maneiro Isso aqui para mim Na minha opinião É outra coisa que é Totalmente irrelevante Né? Prêmios para Boucher Royale Tudo Eu acho que isso aqui Para mim é totalmente desnecessário O modo de recrutamento Terminou No Labs Né? Eu nem joguei isso Totalmente também Oito jogadores Em equipe Totalmente nada a ver O passe, né? A Season Começa novamente Tá maneiro Essas skins Tá legal Essa M4 Tá muito bonita Na verdade Não é nem uma M4 Desculpa É uma MCX Pera que não Não dropa muito Essa arma no chão Mas é Tá bonita a skin Tá legal O nível de temporada Isso aqui é uma outra coisa Totalmente desnecessária Os caras só botam coisa desnecessária No jogo Impressionante Uma sala Que você vê Os dois bonequinhos Mais de perto Totalmente nada a ver Uma opção Que você consegue Escolher o carro Que tá ali atrás de você Ou as armas Que você vai segurar Também Totalmente desnecessário Muita coisa Para eles fazerem Para melhorarem o jogo Eles fazem uma Parada aqui Totalmente irrelevante Entendeu Eles sabem Fazer coisas legais Eles fizeram Parada legal no som Fizeram a parada legal No início Mudando um pouco As regras do Battle Royale Eles tentam Fazer coisas legais Mas parece que eles Pensam coisas legais Depois só pensam Bobagem Para colocar Para encher Linguiça É impossível Um bagulho totalmente Desnecessário Você pode Olha isso Você pode Você morre com uma skin E aí se você quiser Voltar com outra skin Você pode voltar Quero saber de skin Quero saber de jogar O jogo direito Então jogo legal Para jogar Enfim Isso aí O que eles pensam É complicado Não foi de tudo ruim Esse passe Não Essa atualização Mas Quando é ruim É muito ruim Cara Esse passe aí Ficou legal É um dos passes Assim Aceitáveis Que nós tivemos Isso aqui é Bobagem Nada Nada demais Recompensas Tudo mais O modo de treinamento Para os iniciantes Foram melhorados Survival Pass É um Survival Pass Legal Tudo que nós já tivemos Finalmente É um passe maneiro Com roupas legais Interessantes Eu achei legal Estou pensando Até em pegar Esse passe aí Porque ficou realmente Totalmente diferente Porque ele É da classe GLC GLC É a classe Tático Militar Que tinha em Troy Então as roupas Têm essa pegada Não são aquelas roupas Ridículas Todas coloridas Cheio de coisas Né Essa aqui É uma roupa Mais Mais normal Mais Aceitável Tá ligado Ficou bonito Esse passe Ficou bonito Essas skins Eu vou pegar Esse passe aí O carro Ficou maneiro Ficou maneiro Ficou legal E é isso rapaziada Essa aí foi a atualização Desse mês Né Novembro Pontos positivos Tivemos O passe Que eu achei bonito A modificação A modificação No Battle Royale Ali Nas suas regras Para as pessoas Poderem De certa forma Jogar e ter uma segunda chance Isso é legal E o som Que você consegue Distinguir o que é inimigo O que é amigo Agora Para o mobile Isso é bom Para o mobile Isso é legal Tá No PC Como eu disse Não tem isso E é realmente difícil De você distinguir O que é uma coisa ou outra Porém Foi maneiro Três pontos positivos O resto Só Ladainha Só coisa Que não tem nada a ver Que não vai agregar em nada Totalmente Coisas fúteis Né Que não vai melhorar Em nada No jogo Nada Né Então De Sei lá Sete coisas que eles apresentaram Três são legais Né Não são muito legais Mas são coisas que vão agregar No jogo Que foi interessante Para o jogo Né Porém O resto Cara Não vejo como uma coisa Necessária do game Existem coisas muito mais necessárias Eles não falam em momento algum Do ping Né Como que eles vão melhorar o ping Eles não falam sobre otimização Coisas que eles podem abordar aqui Eles não abordam Eles só colocam coisas Fúteis Dentro do jogo Entendeu Então seria muito mais legal Ali Eles não colocarem Nada daquilo que eu falei Que na minha opinião Não presta Para colocar aqui Olha galera Estamos resolvendo o problema de ping O ping foi melhorado Né Nós tivemos 1% de melhora De otimização Eles tem que fazer isso Cara Colocar coisas pontuais Né Não ficar colocando Mais coisas Sabe Modificação disso Daquilo Que realmente É totalmente irrelevante O jogo é bom Né O jogo se carrega sozinho Hoje em dia Porque as pessoas Que jogam o jogo Jogam porque o jogo Realmente de fato É muito bom Porém Mais uma vez De novo Sem parar As mesmas escolhas erradas As mesmas linhas Que eles fazem Que não são Interessantes Que acabam Desmotivando A rapaz Que jogam o jogo Pois bem Vamos ver como é Que vai ser Ano que vem Nós vamos ter Se eu não me engano Não sei nem se vai ter Atualização em dezembro Sei lá Mas enfim Se tiver a gente faz Um vídeo para vocês Vamos ver esse novo mapa E tudo mais E ver como é Que está o jogo Vamos ver como é Que vai ser Eles prometeram Muitas coisas Para esse ano E não chegou Absolutamente Praticamente Quase nada Então É isso Ficando por aqui Um grande abraço Fiquem bem Até a próxima Valeu Falou Tamo junto Valeu